O Zika tem consequências terríveis para o bem-estar das pessoas no Brasil, a coisa está ficando muito séria e também afeta a economia, porque o fluxo de turismo obviamente cai maciçamente na hora que o negócio começa a ficar muito sério. Da onde que entra a teoria econômica para lidar com esse problema? Em economia a gente sempre fala que as pessoas têm o direito à livre escolha, que o governo não ajuda muito se ele ficar interferindo nas decisões pessoais, etc. Isso tudo é verdade desde que não haja externalidades nas ações da pessoa. O que é externalidade? Quer dizer, alguma coisa que eu faço gera consequências para os outros. Nesse caso, aí sim, o livro e o texto de economia vai te ensinar que precisa ter interferência no governo. E epidemia é um caso óbvio. A epidemia tem vários problemas. Primeiro tem problema da informação, então o governo tem que entrar informando de uma maneira muito clara e contundente de onde vem o Zika, de onde vem o mosquito, como fazer para combater o mosquito. Essa é a parte número 1, a parte básica. A parte número 2 é, se eu não estou cuidando bem do meu jardim, mesmo com os problemas de informação, etc. Eu tenho lá minhas poças d'água acumulando e gerando mais, e dando facilidade para o mosquito se reproduzir e picar o meu vizinho e transmitir o Zika, cabe intervenção pública aí. Então o governo tem que poder entrar no meu jardim, inspecionar, me multar se eu estiver lá com água acumulada, me ensinar a tratar e esse tipo de coisa. Direito de propriedade é óbvio que é importantíssimo para o desenvolvimento da economia, mas isso, quando tem sanidade negativa, essa coisa tem que ser mais flexível. O agente público tem que poder, sim, entrar na minha casa e eliminar os focos de Aedes aegypti do meu jardim para isso não afetar o meu vizinho e outro vizinho. O outro problema é esse, né, assim, que as pessoas tendem, nesse tipo de problema, com textualidade, as pessoas tendem a tomar carona, assim, se eu não cuidar do meu jardim, mas todo mundo cuidar dos seus jardins, né, o que a gente chama de bem comum, todo mundo cuida dos seus jardins, só eu não cuido do meu, muito pouco provavelmente eu vou ser afetado pelos Aedes aegypti, né, porque ele não vai ter território fértil para sobreviver, então o fato de eu cuidar do meu jardim não vai ser muito importante. Então eu tendo a relaxar mais, certo? Do mesmo modo, para que eu vou cuidar do meu jardim se ninguém, é similar, né, a lógica, se ninguém está cuidando do seu, eu vou ser picado de qualquer jeito? Então nesses casos em que acontece esse problema de eu não faço porque eu acho que os outros não vão fazer, e ninguém faz, né, ninguém cuida direito do seu jardim como uma consequência, o governo precisa intervir, sim. Então o governo tem que entrar na casa das pessoas, é óbvio que é muito custoso, é um programa de entrar em todos os domicílios, e acabar com a Aedes aegypti não dá, não tem recursos para fazer isso, né, entrar em todas as casas, mas eu acho que a campanha de combate tem que ser mais firme e a gente pode sim fazer, o governo pode sim botar a gente em público para entrar num, escolhe aí uma amostra, né, de pessoas ou de locais mais afetados e manda inspecionar e ensinar como tratar do problema. É papel do governo ajudar o Brasil, ajudar a população brasileira a se livrar do Zika. Obrigado. 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 Obrigado.